Aqui é a 7ª avenida, New York, a 8ª avenida, acabamos de passar pelo New York Times. Estamos aqui, os letreiros muito bonitos, olha esses prédios da ranha-céus. Os vaporzinhos saindo do chão. Cadê? Não estou vendo aqui na minha câmera. Olha no retrovisor lá. O retrovisor não dá para ver. Aqui tem um tex amarelo. Olha que legal que eu pedi a mão. E? E? Olha que chato. Olha que chato. Olha lá o ônibus de turismo. Olha que chato. Está vindo lá pra ir? Oi, eu vou usar o dia inteiro, minha filha. Eu vou usar o dia inteiro, esse mapa. a vida.